Jephte, vocês já ouviram falar na última vez que eu preguei, eu preguei sobre Jephte, lá no livro de Juízes capítulo 11, se você começar do versículo 1, mas eu vou ministrar a palavra a partir do versículo 29, mas se você começar a olhar no versículo 1, ele era filho de uma prostituta, que foi expulso de casa por causa disso, depois que o pai dele morreu, ele foi expulso de casa, e o fato de ele ter sido expulso de casa, identificou os irmãos, falou para ele assim, depois que o pai dele morreu, os irmãos falaram assim, olha você vai ser expulso de casa, porque nós não queremos dividir a nossa herança com você, e ele foi expulso de casa, e foi morar no meio de pessoas ruins, más, ele poderia ser influenciado por coisas erradas, por pessoas erradas, ele não foi influenciado, e a palavra de Deus diz que antes de ele ser expulso de casa, ele era reconhecido como um homem valente, um homem de guerra, um homem destemido, um homem corajoso, e nesta época, Israel, o povo dele, a família dele, os irmãos, começou a ser atacado, e eles precisavam de alguém que defendesse eles, então eles sabendo que Jefté era um homem valente, juntaram os irmãos, juntaram os anciãos, os félios da cidade, e foram até atrás dele, aonde ele estava, e chegando lá, falaram para ele, Jefté, nós precisamos que você volte, e nos ajude, a vencer os nossos inimigos, Jefté então olha para eles, e fala assim, vocês estão vindo atrás de mim, porque vocês não estão dando conta do problema, não é? Vocês me expulsaram de casa, e agora vocês querem que eu volte? uma coisa que eu acho maravilhosa nisso, é que quando Jefté teve que falar alguma coisa, ele falou, para quem deveria ouvir, e a mesma coisa, a forma que os anciãos falaram para ele, realmente é por causa disso, nós erramos, e viemos atrás de você, porque você é a pessoa que vai nos ajudar, então houve sinceridade e transparência dos dois lados, coisas que tem sido muito difícil no nosso dia a dia, e aí, ele voltou, com a condição, que se ele voltasse, o povo dele, ia ungir, ia consagrar ele como líder, como um juiz, e por ele ser filho de uma prostituta, ele não poderia liderar ninguém, ele não poderia liderar ninguém, ele não era considerado um líder, por ser filho de uma mulher, que era fora do casamento, mas quando chegou no versículo 29 do capítulo 11, de Juízes, começa aqui, nós começamos a identificar, que Deus era com ele, e aí a gente entende, que aquilo que não é nada, é justamente essa pessoa que Deus quer usar, quando a gente se acha fraco, quando a gente se acha limitado, quando a gente se acha incapaz, Deus fala assim, é você que eu quero, porque Deus está à procura dessas pessoas, que não se acham nada, para colocar ela, para colocar ela no lugar de destaque, porque quando esta pessoa, é colocada no lugar de destaque, os outros vão dizer, só pode ser Deus na vida dessa pessoa, então eu quero profetizar, liberar uma palavra sobre a tua vida, se você não acha que você não pode, Deus nessa noite está dizendo assim, é você que eu estou à procura, porque eu quero fazer de você, alguém de poder, alguém de autoridade, e Jesus está à procura desses, no versículo 29 de Juízes 11, diz assim, então o Espírito do Senhor dominou Jefté, isso quer dizer que o Espírito do Senhor, tomou a vida de Jefté, aquela pessoa excluída, aquela pessoa rejeitada, aquela pessoa que foi expulsa de casa, as pessoas mandaram ele embora, para ficar com a parte financeira, mandaram ele embora, para ficar com a herança que era para ser dele, então está aqui um homem rejeitado, na qual nesse momento, Deus fala, que o Espírito Santo tomou, a vida daquele homem chamado Jefté, e ele, atravessou Gileade, e ele, atravessou Manassés, e voltou para Misma, em Gileade, dali foi para Amon, esse foi um homem, que aonde ele ia, ele era respeitado, porque o Espírito de Deus, estava sobre ele, e ele era respeitado, não respeitado, não porque ele era alguém, mas porque o Espírito Santo fez dele, alguém de autoridade, e eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, e dizer assim, que o Espírito Santo está sobre a tua vida, e a autoridade do Senhor está sobre você. Mas só que, Jefté, ele, depois que ele ia para todas as terras, ele conquistava, ele tinha mais uma batalha para enfrentar, e naquele momento, ele abriu a sua boca para falar o que não devia. Ele então, no versículo 30, Deus já estava sobre ele, através do Espírito Santo, ele atravessava para cá, para lá, ele era um homem respeitado, mas quando chega no versículo 30, ele faz uma promessa a Deus, e prometeu ao Senhor o seguinte, ele abriu a boca para fazer uma promessa a Deus, diferente do que fez Jacó, quando estava indo para a terra de Labão, quando Jacó dormiu sobre aquela pedra, e viu os anjos subindo e descendo, Jacó falou assim, olha, se o Senhor me abençoar, eu darei o dízimo de tudo, então ele ia devolver para Deus, aquilo que Deus iria dar a partir dali, e ele foi um homem muito rico, nós sabemos disso, mas aqui, Jefté, ele fez uma promessa, se fizerem com que eu avance, que eu venço os amonitas, era mais uma batalha que ele tinha, ele abriu a boca, é claro que Deus ia dar a vitória para ele, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus tinha tomado a vida dele, ele não precisava fazer promessa louca, sendo que Deus já estava com ele, Deus não estava com ele, porque ele ia prometer alguma coisa, mas Deus estava sobre ele, por causa daquilo que ele é, uma pessoa humilde, talvez um rejeitado pela sociedade, Deus não se vende, por nada que eu ofereça a Ele, ah Deus, eu vou oferecer essa camisa ao Senhor, essa camisa foi Deus que me deu, como que eu vou dar para alguém, aquilo que Ele mesmo me deu? Deus recebe quando nós oferecemos a Ele, aquilo que é visto, como algo que eu gosto, quando você dizimista, irmãos, para quem está aí fora e não conhece Deus, como eu e você, nós conhecemos, as pessoas veem a gente entregando o dízimo, falam assim, rapaz você está doido, mas nós reconhecemos que aquilo que nós estamos fazendo, não é sacrifício para nós, porque foi Deus que nos deu, mas aquelas pessoas que não reconhecem Deus, como Deus a vida dela, isso é loucura, e eu lembro quando eu recebi os prêmios do banco, e eu fazia o cheque, o meu gerente imediato, ele chegava para mim e falava assim, Osmir, diga uma coisa rapaz, fala para mim que isso não é verdade, mas você acabou de receber uma participação nos lucros da empresa, lucros do banco, você vai dar 10% disso aí, lá na sua igreja, eu falei, quem falou que eu vou dar para a igreja? a minha gratidão é com Deus, o que a igreja vai fazer é um problema de quem lidera ela, a minha comunhão é com o Senhor, que não me deixa faltar em nada, porque a igreja, eu só vou até ela, é o templo, é só até ela, mas Deus está comigo todo o tempo, aí ele ficava olhando com aquela fisionomia assim de, ué, qual é a diferença? a diferença é grande, porque nós não fazemos por causa dele, nós fazemos por causa dele, por causa de Deus, e aqui no versículo 31, ele dizia assim, eu queimarei em sacrifício, aquele que sair primeiro da minha casa, para te encontrar quando eu voltar da guerra, eu oferecerei em sacrifício a ti, antigamente as casas eram altas, embaixo da casa, lembra onde foi a manjedoura de Jesus? ficavam os animais, era o lugar de guardar os animais, no momento de tempestade de areia, no momento de muito frio, de muito calor, porque durante o dia é calor, durante a noite é muito frio, então coloca lá naquele, embaixo das casas, para os animais ficarem aquecidos, foi por isso que lá estavam os animais, quando Jesus nasceu, o bafo aquecia, a presença dos animais, aquecia o ambiente, e ele falou assim, para Deus, Deus, a hora que eu estiver voltando da guerra, que o Senhor vai me dar a vitória, a hora que eu estiver voltando, o que sair da minha casa, quer dizer, ele imaginou que ia sair um cabrito, ia sair uma galinha, ia sair qualquer outro tipo de animal, eu vou oferecer, queimarei em holocausto, em sacrifício ao Senhor, o versículo, até aí tudo bem, o versículo 32, então Jefté, atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória, é claro que Deus ia dar a vitória, lá atrás, Deus falou para ele assim, você está revestido, o Espírito Santo está sobre você, ele não venceu por aquilo que ele oferecia, mas ele venceu por aquilo que Deus já tinha visto nele, Ele obedeceu, ele foi ali, obteve a vitória, o versículo 33, e ele derrotou os amonitas, desde Yaruer, até perto de Eminite, 20 cidades ao todo, e continuou vencendo até Abel, que era Min, houve uma grande matança, e os israelitas derrotaram os amonitas, ele teve vitória, ele teve bênção, alegria total, festa total, o versículo 34, já começa, a ter o preço de ter falado coisas, feito promessas, sem pensar, no que poderia ser a consequência, o empreendedorismo, se fala muito nessa época, empreendedor, o cara é empreendedor, empreendedorismo, o que quer dizer essa palavra? É você fazer alguma coisa hoje, empreender alguma coisa hoje, e fazer uma análise mercadológico, imaginando o que isso vai refletir no futuro, não adianta eu fazer uma coisa agora, só por fazer, o empreendedorismo, ele faz uma coisa agora, e analisa e pensa na consequência disso que está fazendo agora, eu vou fazer um bolo, se eu fizer um bolo, eu estou pensando em quem? Só em mim? Acabou, isso não é empreendedorismo, isso é consumismo, empreendedorismo é quando eu faço um bolo, quando alguém vai na minha casa, por exemplo, e eu falo assim, eu vou fazer esse bolo, bom, deixa eu ver, olha o empreendedorismo, que tamanho que vai ser o bolo? Quantas pessoas têm? Ah, então o bolo vai ter que ser desse tamanho, quantos pedaços vai ter que ter? Ah, vai ter que ter um bolo, então eu vou cortar em pedaços, esse bolo vai ter que dar tantos pedaços, aí a gente começa a cortar, aí vai vir tantas pessoas, aí empreendedorismo, eu preciso ter pratinho, eu preciso ter garfinho, aí eu vou servir refrigerante, eu preciso pensar no refrigerante, eu preciso pensar nos copos, isso é empreendedorismo, não é simplesmente fazer um bolo, quando eu faço um bolo, para mim é consumismo, quando eu faço um bolo para servir, eu tenho que pensar no empreendedorismo, eu tenho que pensar no que vai acontecer, eu vou fazer uma festa, quantas pessoas vai ter na festa, quantas meias vai ter na festa, quanta de comida vai ter que ter na festa, quem vai servir, quem vai pôr, tem tudo, tem um monte de coisa para pensar, quem está pensando em casamento nesses dias, deve estar imaginando que é empreendedorismo, não é Mário? Empreendedorismo é terrível, mas é muito bom, porque você exercita a tua mente, e ele fez essa besteira sem pensar na consequência, versículo 34, quando Jefté voltou para sua casa, em Mispa, a sua filha, a sua filha saiu ao encontro, dançando e tocando pandeiro, era a filha única, ele não tinha mais nenhuma filha ou filho, lembra o que ele falou? que aquilo que saísse da casa dele, ele ia sacrificar, ele ia matar, oferecendo a Deus, ele imaginou que ia sair o que de lá de dentro? Um cabrito? Um carneiro? Não, saiu a filha, ele falou que ia ter que matar, agora que ele assumiu uma responsabilidade, mas não pensou, bom, naquela casa quantas pessoas moram? Moram eu e minha esposa, a criada dela, então é o seguinte, Deus, o seguinte, não sendo a minha filha, não sendo a minha esposa, não sendo a criada, não sendo o ser humano, porque Deus não aceita o sacrifício de ser humano, a não ser do seu próprio filho Jesus, mas ele abriu o bocão, ele não foi um empreendedor como deveria, ele não pensou na consequência, ele não falou, Deus, eu quero que tira dessa lista, a minha família, os homens, eu sei que o Senhor não aceita sacrifício de homem, então se sair algum ser humano de lá, não vai valer, ele não falou isso para Deus, e agora ele está tendo que matar a filha dele, porque ele falou uma besteira, sem pensar. O que nós aprendemos com isso? O que nós devemos pensar no que falamos? Aquilo que eu falo, pode trazer vida, ou pode trazer morte? Eu posso motivar alguém, ou eu posso desmotivar alguém? Eu posso matar alguém espiritualmente, ou eu posso trazer vida espiritual para aquela pessoa? Tudo isso está no poder da palavra. O próprio Deus falou assim, haja luz, ele criou todas as coisas, antes de criar o homem, ele foi lá e fez uma reunião, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estou imaginando aqui, porque ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, houve um pensamento, houve uma conversa, houve um diálogo, aqui talvez Jefté não conversou com ninguém, para tomar essa decisão. E quando chegou no versículo 35, quando Jefté a viu, que ela saiu primeiro, não foi um pato, não foi um marreco, não foi um animal, foi a filha única que saiu, ficou desesperado, rasgou as suas vestes e disse, ah minha filha, você está partindo o meu coração. Falou besteira, fez coisa sem pensar, agora está aí com a consequência. Irmãos, olha e imagine você, sendo agora Jefté em algumas situações do dia a dia. E ele diz assim, porque que tem de ser você, quem me vai fazer sofrer? Eu fico imaginando que aquela filha era o cuti-cuti, chegava em casa, é aquela brincadeira, os dois iam para o video, não, não tinha videogame naquela época, mas enfim, eles tinham ali filha, ele amava. E de repente, ele tem que cumprir uma promessa que ele fez a Deus. E ele diz, eu fiz uma promessa a Deus, falando para a filha, o Senhor, e não posso voltar atrás. Porque aquilo que você promete a Deus, você não pode voltar atrás. Porque a palavra de Deus é assim que nós não devemos ser tolo, de prometer aquilo que não pode cumprir. Deus pode cumprir tudo, porque Ele pode tudo. Mas eu não posso fazer voto de tolo. Ah, se Deus me der, eu vou, igual Ele fez. Eu vou matar o primeiro, eu vou sacrificar, eu vou ali pôr no altar o primeiro que sair. Saiu a filha, e agora? O versículo 36 diz assim, Ela, agora a filha respondeu, se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Irmão, dá uma olhada aqui nisso. Pensa aqui, como essa moça, essa menina, ela estava instruída no Senhor. Olha pai, se o Senhor fez alguma promessa no Senhor, e eu estava incluído na sua promessa, faça o que tem que ser feito. Agora vamos trocar a filha dele por sua filha. Alguém bateu na porta da sua casa, você estava devendo, e a pessoa fala assim, eu vim buscar o dinheiro. Você fala assim, o dinheiro não tem não. Leva a minha filha, que assim que puder eu vou resgatar. Você tem coragem de dar a sua filha como garantia, o seu filho como garantia de pagamento? Claro que não. Deus nos deu os nossos filhos para a gente cuidar deles. A gente tem que cuidar, orar, interceder. É isso. E aí ele estava, mas ele tomou uma decisão impensada. Falou que não deveria. E ela respondeu, se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus, deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. Ela falou assim, você me prometeu para Deus em sacrifício? Então faz. Deus já deu a vitória para o nosso povo. O nosso povo está livre. Irmãos, isso é empreendedorismo agora. A filha está falando assim, olha, se você deixar de fazer o que você prometeu comigo, vai vir problema agora, não dos adversários, mas a parte de Deus sobre a nossa vida. Se você prometeu, glória a Deus, Deus já deu a libertação. Aquele povo que ameaçava nós, ameaçava o nosso povo, não vai ameaçar mais. Então me mata. Vale a pena me matar, porque o nosso povo, a nossa nação, está livre dos inimigos que nos atacavam. Olha o coração dessa moça. Olha o coração dessa moça agora pensando, não nela, no sacrifício, na morte dela, mas estava pensando no seu povo. Isso é empreendedorismo. Isso é pensar na consequência. A palavra de Deus continua nos ensinando, no versículo 37. E continuou a moça falando, só peço uma coisa. Deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante dois meses, porque nunca chegarei a ser mãe. Ela só pediu uma coisa para o pai. Pai, você vai cumprir sobre mim a tua promessa. Então antes que o senhor faça isso, permita que eu saia com as minhas amigas para ir no shopping, para fazer coisas erradas, não, para que eu vá em algum lugar e chore, porque aquilo que eu sonhava que era de ser mãe, eu não vou poder ser. Irmãos, a história continua, eu quero que você continue lendo na tua casa. Aqui, Deus nos coloca em uma situação que nós devemos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Porque a palavra é uma semente. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, isso ele também colhe. E eu quero levar você a pensar, que você e eu, nós não somos pessoas comuns. Nós somos separados por Deus. Nós somos ungidos do Senhor. Irmãos, para estar numa terça-feira dessa de calor aqui, para um momento de oração, precisa ter um compromisso com Deus. E eu quero declarar, em nome de Jesus, sobre a tua vida. Que a sabedoria do Senhor vai estar sobre você. E aquilo que você precisar, desejar, Deus vai te dar o necessário, para que você não abra a tua boca, para ter colheitas ou futuro errado. Mas eu declaro que a tua vida será sempre uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.